Música Olha, o Tribunal Regional Eleitoral já começa os preparativos para o segundo turno das eleições. Uma das preocupações do Tribunal é reduzir a demora dos eleitores nas filas. Uma nova orientação será dada aos misários. Vamos ver na reportagem de Slyne Vidal. É isso mesmo, Rogério. O segundo turno acontece no dia 26. A partir do dia 17, todas as urnas começam a receber a carga. Nós estamos aqui no TRE para conversar com o diretor, para saber como está o andamento dos trabalhos, quais serão as próximas ações do Tribunal com relação ao segundo turno. O Carlos Vinícius vai explicar para a gente, por exemplo, com relação às contratações. Não é preciso gastar mais, porque isso já foi pactuado no primeiro e segundo turno, quando as empresas foram contratadas, né? Isso. Adiante dessa possibilidade de dois turnos, a gente já faz uma contratação prevendo essa situação. Então, essa é uma etapa de trabalho que a gente não vai precisar. Mas o segundo turno, para a gente, é uma eleição nova. Você tem que fazer toda a mobilização, você acabou de dizer, de carga de urna. Então, todas as urnas vão ter que ser preparadas novamente. Nós vamos ter que transportar as pessoas de novo, as equipes para todos os lugares, lugares, desculpe, montar as sessões eleitorais, convocar os mesários. Já estão convocados, mas organizar os mesários no local de votação. Então, é uma nova eleição para a gente. Existe alguma perspectiva de trabalho, de orientação aos mesários? Porque uma das reclamações dos eleitores foi contra a demora na fila. Vai ter algum trabalho nesse sentido? Vai, mas é bom que a gente deixe claro que isso não é uma culpa do mesário, né? Nós precisamos entender melhor a questão da biometria. Houve um trabalho novo, é uma ação nova. Realmente, um pontual. Aqui ou ali, o mesário, às vezes, estava fazendo um procedimento não adequado, como coletar assinatura, quando o eleitor já estava identificado biometricamente. Mas isso é uma questão maior, envolve realmente um tempo maior com a biometria. Isso foi detectado em todas as grandes cidades do país, onde a biometria foi usada. E o tribunal pensa, para o ano que vem, uma proposta é limitar o número de eleitores por sessão eleitoral. Nós temos em Rio Branco hoje sessão com quase 600 eleitores. Isso é impossível num processo com biometria que a votação seja rápida. Então, o tribunal pensa em, talvez, limitar em 350 eleitores por sessão eleitoral. A cúpula do tribunal já está discutindo isso. E essa ação deve ser desenvolvida no ano que vem. Música Música Música